Agora vamos continuar aqui com esse bloco, né? Porque eu não sei se vocês viram, espero que não, mas três falas minhas circularam entre a extrema-direita. Eu reclamando de aluguéis, eu falando que o Estado não é financiado por impostos, e eu falando, entre aspas, segundo eles, a Coreia do Norte deu certo. Frase que nunca saiu da minha boca, tá? Porque nós marxistas não trabalhamos com a categoria de dar certo ou dar errado. A gente não trabalha com isso. Então a gente vai falar um pouco da Coreia popular agora. Então vamos lá, falando na Coreia, né? Voltando ao assunto. O plano dos Estados Unidos para gerar contra-informação na Coreia do Norte. Julian Rial na Deutsche Welle. Sente o nível. Usando rádio e, entre aspas, ferramentas de liberdade na internet. Washington quer investir milhões de dólares em projeto para burlar censura norte-coreana e levar povo do país a questionar regime repressivo do ditador Kim Jong-un. Eu quero que vocês parem um tempo para meditar sobre as palavras que estão nesse texto. Olha o nível de ímpeto golpista dos caras. E uma coisa curiosa que eu estava conversando com a Bebel ontem. Existe um país tão fechado quanto a Coreia, que é o Turcomenistão. Mas por que a gente não vê a aba Turcomenistão no G1? Porque o Turcomenistão não é socialista. Simples assim. Então vocês não vão ver. Plano dos Estados Unidos para gerar contra-informação no Turcomenistão para que as pessoas questionem o regime. O botão também. Então, assim, para as pessoas que têm dois neurônios funcionais, a mensagem aqui está muito clara. Os Estados Unidos investirão 50 milhões de dólares nos próximos cinco anos para levar a clandestinidade à Coreia do Norte. É pouquíssimo, gente. É muito pouco. Para uma investida... Nossa, se vocês forem ver os valores que foram investidos, fomentar golpe no Vietnã, fomentar golpe na América Latina. Isso aqui é irrisório. Ah, não estou masturando a tela. Ah, não. Está sim. Está sim. Desculpa. Informações sobre o mundo exterior. Gente, a Coreia tem informações sobre o mundo exterior. Tá bom? A Coreia tem informações sobre o mundo exterior. O Lucas Rubio, quando ele viajou para lá, ele falou que ele foi olhar na biblioteca os filmes que tinham. Tinha Titanic. Ele falou que ele foi numa creche lá na Coreia e tinha um desenho da Cinderela na parede. A Coreia não é tão fechada quanto se pinta, tá? Eles têm informação sobre o mundo exterior. E tem bastante. O que eles não têm é um sistema interno que permite a contra-propaganda dentro. Se é que a gente pode chamar de contra-propaganda, né? Mas que permite o golpismo. Como parte de um pacote anual mais amplo de gastos com defesa, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou a lei de vigilância e censura norte-coreana Otto Warmbier no final de dezembro. Olha que incrível. Isso aqui é um baita de um exemplo de como os democratas são mais aves de rapina imperialistas do que os republicanos. Parte de um pacote anual mais amplo de gastos com defesa. O Joe Biden é democrata. Do partido democrata. Não tô dizendo que ele é um democrata, tá? Defesa, né? Os Estados Unidos estão se defendendo da Coreia. Porque a Coreia é uma grande ameaça. Como parte de um pacote anual mais amplo de gastos com a defesa, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou no final de dezembro a chamada Lei Otto Warmbier. A regra se destina a combater a censura e vigilância generalizada de Pyongyang contra os seus cidadãos. Nossa, que benevolência, né? E leva o nome do estudante americano preso em Pyongyang em 2016 sob acusação de subversão e condenado a 15 anos de prisão por roubar um cartaz. Libertado em junho de 2017 em estado vegetativo, Warmbier de 22 anos morreu seis dias depois de um hospital em Ohio nos Estados Unidos. Caso vocês estejam querendo saber mais sobre essa história, o Lucas Rubio falou sobre isso no A Deriva. Eu não estudei o caso, então não faço a menor ideia, mas assistam lá o A Deriva com o Lucas Rubio inteiro, eu recomendo. Ele fala sobre esse caso em mais detalhes porque ele leu sobre, tá? E assim, é cheio de meias verdades isso aqui. Ele roubou um cartaz e foi preso por isso? Sim. Sim. Isso é verdade. Agora, ele voltou em estado vegetativo porque bateram nele não sei o que. Isso aí não é verdade, tá? Mas sim, a história desse cara é muito suspeita, mas tem um fato aqui. Ele roubou um cartaz e foi preso, isso é fato. E tipo, não roube, é uma coisa que a gente pode dizer, não roube as coisas. De acordo com a lei, os fundos serão canalizados para a Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, que atua efetivamente como uma organização promocional para o governo dos Estados Unidos, transmitindo e disseminando informações em todo mundo. Transmitindo e disseminando propaganda em todo mundo. Estados Unidos esperam que norte-coreanos façam mais perguntas. Washington está tentando tirar o atraso em relação à Rússia, que tem sido particularmente eficaz em plantar propaganda para promover seus próprios objetivos geopolíticos. O programa dos Estados Unidos se concentrará em programação de rádio adicional na Coreia do Norte, assim como no desenvolvimento de ferramentas de liberdade na internet, que são projetadas para ajudar os usuários a contornar as limitações impostas ao acesso gratuito ao mundo digital pelo governo norte-coreano. O rádio deve ser relativamente fácil, mas o acesso à internet será um desafio maior. Não tem acesso à internet na Coreia, só em certos lugares. Abordagens mais sofisticadas podem não ser notadas por Pyongyang a princípio, mas podem rapidamente ter um efeito insidioso na sua própria propaganda. Idealmente, um ataque bem sucedido usando informações será negligenciado por algum tempo e, portanto, será mais sutil e terá o objetivo de longo prazo de desestabilizar e levar o povo da Coreia do Norte a fazer mais perguntas. Gente, o povo norte-coreano reclama do governo o tempo todo, tá? Novamente, o Lucas Rube foi pra lá e ele relatou isso. Eles fazem reclamações e sugestões pro Estado o tempo todo. O que não é permitido na Coreia é propaganda imperialista. Isso não é permitido. E lá não tem internet justamente pra cercear a propaganda imperialista. Vocês sabem o impacto que redes sociais, por exemplo, e ferramentas de busca como o Google tem em um país. É isso. Não é nada muito complexo. E isso aqui tem um subtom bastante racista e orientalista também. Porque me digam se vocês não estão lendo isso como o homenzinho coreano ele é submisso ao grande líder e ele está cego pela ideologia e não faz nenhuma pergunta porque ele não tem raciocínio, ele é um súdito. Me digam se vocês não estão lendo isso. E a gente já viu esse discurso naquela revista Oeste falando nós somos a favor da liberdade diferente de sociedades do Oriente que são sociedades prontas e despóticas. Isso é orientalismo. Isso é extremamente racista. O coreano ele só aceita o regime porque a palavra regime só se aplica a isso, né? Esses países não têm governo. Eles têm regime segundo essas pessoas. A palavra é ideologia também. Mesmo assim não é um pouco de exagero cortar total acesso à internet? Não. Não de jeito nenhum. Sabe por que não é exagero? Porque a Coreia está em guerra ainda. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, gente. A Coreia ainda está em guerra. A Coreia é um país em guerra. Por isso que quando você vai pra lá como turista você precisa ter guia. Porque a Coreia é um país em guerra. Eles têm intranet, exato. Eles têm intranet. Eles conseguem se comunicar entre eles dentro do país. E eles têm tecnologia própria dessa intranet. Porque tem muito investimento em tecnologia lá. Não é por falta de tecnologia também, não. Não é só por falta de tecnologia. É por questão de controlar a propaganda no interior mesmo. Claro que não é a prioridade deles. não tem smartphone nem nada? Claro que tem. Tem sim. Todo mundo tem celular lá. A Coreia tem apoio da China? Tem. É um apoio bastante estratégico, mas tem. E a gente viu isso em Cuba, gente. Quando Cuba começou a abrir mais a internet começou a surgir focos de revolução colorida lá. Que eram organizados pela internet. Com estratégia de propaganda interior no Twitter, principalmente no Facebook e tal. O risco é real. Sim, eu recomendo a KFA. Recomendo muito a KFA. Eu concordo com o Tales. Para mim, em Cuba, deviam fechar o Facebook e o Twitter imediatamente. Eu acho isso um equívoco. Eu acho deixar a rede social imperialista num país contra-hegemônico como Cuba é um perigo gigantesco. Não estou dizendo que não tem que ter internet lá. A Mongólia é socialista não mais, mas já foi. Porque a China, por exemplo, a China tem internet, mas controla muito severamente as redes sociais. Então lá, eles têm tudo interno. Eles usam o WeChat para tudo. Não é que você não consegue acessar. Você consegue acessar. Tanto que o Felipe Durante ele mora na China e ele tem canal do YouTube. E ele usa VPN e o Estado sabe que ele usa VPN. O Estado não, o governo. O governo sabe que ele usa VPN e não tem nada contra. Mas a questão é não tornar essas redes sociais do Google, da Meta, etc., hegemônicas. Eles usam, por exemplo, o WeChat para tudo e eles usam para vídeo o Youku. E eles têm plataforma de streaming também. Eles têm coisas internas lá. É Youku o nome, sim. Vocês conseguem acessar. E se inscreverem Youku com K, vocês conseguem acessar. Está tudo em chinês. Mas dá para ver os vídeos que eles postam lá. Eles têm um Reddit também, né? Mas é assim que a China controla. A Coreia fechou totalmente, deixou só a intranet. Tem em alguns lugares, se não me engano, em universidade você pode acessar a internet em alguns lugares. E Cuba tem também. É uma internet bem ruim. Tem umas por satélite, tem umas que são os cabos que vão até a Venezuela desde o governo Hugo Chaves. Mas lá eu acho um baita de um equívoco permitir as redes sociais do centro do capitalismo. E a gente já viu as consequências disso. Não, não. Tem um Reddit entre aspas. É que, para quem só está ouvindo, né? Eu fiz aspas. Tem uma rede social parecida com o Reddit lá. Mas dá para você entrar lá e usar VPN tranquilo, gente. E o governo sabe que você está usando VPN e ele não liga, tá? Ele não se importa mesmo. E ele critica o governo para caramba lá. Por que eles liberam VPN? Eles não ligam. Eles só não querem que essas redes sejam hegemônicas. Tem vídeo dos Uyghurs. Aí o Felipe falou que tem alguns temas que eles cortam. Então tem três ou quatro temas que ele falou lá que eles pedem para atirar. Então é você afirmar que tem violação de direitos humanos em Xinjiang. Ele falou que eles... Depende muito do jeito que você fala, eles pedem para atirar. Você falar do massacre da Praça da Paz Celestial, eles pedem para atirar também. Se você manda foto do evento da Praça da Paz Celestial, a foto não chega. Ela é interceptada. Esses dois temas eu lembro que ele falou que não... Eles cerceiam com bastante rigor, assim. Tem mais um que ele falou. Enfim, ele fala sobre isso nos vídeos. Então é, fica a critério de vocês, vocês acham isso certo ou errado, mas é o que acontece. E o Felipe fala sobre isso abertamente e o governo sabe e não se importa também. Ah, o Tibete, isso. Boa. Sobre o Tibete também eles cortam. O canal dele é o Felipe Durante. Taiwan, não sei. Também. Mas é o Tibete, não pode falar sobre a Tebet. Como foi esse massacre? A gente leu recentemente um texto do Michael Parente sobre esse massacre, sobre os eventos da Praça Tiananmen, que é conhecida como a primeira tentativa de Revolução Colorida. Então lá ele faz uma espécie de dossiê Praça Tiananmen pra falar o porquê que não teve massacre. Tá, é isso. Se vocês querem a resposta. Não teve massacre. Tem nada de massacre. Ah, não. O texto do Michael Parente era sobre o Tibete, desculpa. Eu misturei as duas coisas, gente. O texto do Michael Parente era sobre o Tibete, que eu recomendo também. O texto da ópera, eu não lembro o autor. Não sei se era o Vijay Prashad. Aqui, ó. Revista ópera, Tiananmen, 30 anos depois do massacre que não foi. É isso aí. E do Tibete, é do Michael Parente. Feudalismo Cordial e o Mito do Tibete. É isso aí. A parte do Tibete é muito legal. Ele traz muita evidência. A parte que ele dá a opinião dele sobre a China é muito ruim, sabe? É muito ruim mesmo. Mas a gente não pode jogar fora o bebê com a água do banho. Você pode explicar o termo Revolução Colorida? Tem um vídeo meu que eu explico isso em bastante detalhe, que é o vídeo do Euromaidan. Então vai lá no meu canal do YouTube, História Pública, e procura o vídeo sobre o Euromaidan. O Euromaidan foi uma Revolução Colorida e antes nós tivemos a Revolução Laranja. Inclusive, o termo Revolução Colorida vem por causa desse tipo de nome, Revolução Laranja. Então eu explico melhor o que é uma Revolução Colorida e de onde vem e por que tem esse nome. Recomendo o livro Guerras Híbridas? Eu não sou muito fã desse livro, eu acho ele um pouco... Não sou tão fã da tese, mas eu li e não acho que é perda de tempo ler, não. Acho que vale a pena ler, mas eu não assino embaixo tanto da tese do cara. Mas enfim, eu estou enrolando para caramba. O que eu queria trazer é, por exemplo, nós temos aqui abertamente uma notícia a respeito de uma iniciativa de contra-propaganda dentro da Coreia Popular. A gente já conversou bastante sobre a Coreia. Se vocês quiserem aprender mais sobre a Coreia, a participação do Lucas Rubio no A Deriva é maravilhosa. Skal, obrigado pelos R$5. Na Coreia Popular as pessoas ganham casas maiores se a família tiver mais gente. Sim, sim. Tem critérios para você conseguir casa. Mensageiro... Ah, mas só um parêntese. O que não quer dizer que não tem problema e não tem disputa, tá? As pessoas disputam as melhores casas sempre. E tem controvérsia e tem gente que fica infeliz. Tem, isso acontece, sabe? O que não tem na Coreia? Gente morando na rua. É isso que não tem, sabe? Gente morando em apartamento de 3 metros quadrados. Gente morando dentro do chão. Não tem isso lá, sabe? Isso não tem. Tem a pessoa não morando no lugar que ela queria. Um pouco longe demais do trabalho, sabe? Virado para a rua e não... Virado para trás do sol, sabe? A pessoa... Na sua opinião, a melhor Coreia está mais próxima do comunismo? Eu acredito que a Coreia Popular tem um dos socialismos mais avançados do mundo. Porque é um país sem propriedade privada. é um país sem burguesia. É um país sem nenhum rastro de burguesia. Não tem nem pequena propriedade lá. Eu acredito que a Coreia tenha um socialismo bastante avançado. Isso apesar dos pesares, sabe? Porque a Coreia é um país cercada. Então ela tem que lutar contra tudo e todos para conseguir manter o seu sistema, sabe? E isso não quer dizer que não é um país pobre, tá? A Coreia é um país pobre. De verdade. A Coreia é um país pobre. Não tem burocratas lá. Defina burocratas. Nenhum burguês, só o Kim Jong-un. Qual que é a propriedade privada do Kim Jong-un? Ou você vai fazer que nem faziam com Cuba? Ah, o PIB de Cuba é a propriedade privada do Fidel. A alta burocracia não é uma espécie de burguês? Não. Não importa em qual nível de burocracia você ocupe na Coreia, você não tem o que define burguesia, que é propriedade privada. É, a propriedade privada do Kim é a Coreia. Aham, sim. Tá. Tem zona de comércio especial lá, sim, mas por conta da escassez. Mas assim, aí falaram, tem culto de personalidade em torno do Kim? Sim. Sim. Principalmente do pai dele e do avô dele. Isso tem mesmo. A Coreia tem uma cultura de culto de personalidade que é pré-revolucionária, inclusive. Ah, o país é uma monarquia absolutista. Beleza. Por que é uma monarquia absolutista? Tô esperando a sua resposta. Mas é, monarquia absolutista. Beleza. E não, gente. A Coreia não é uma monarquia absolutista. Sabe o que é uma monarquia absolutista? A Arábia Saudita é uma monarquia absolutista. O Kim não concentra todos os poderes nele. O Estado não é propriedade privada dele. Ele é eleito pela Assembleia. Ele pode sofrer recol o tempo todo. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. Continua sendo uma monarquia, mas parlamentarista. O que não quer dizer que a monarquia não tenha poder e propriedade. Tem muito, tá? Boa parte das terras do território britânico é da monarquia. Sim, a Bélgica é uma monarquia, a Dinamarca é uma monarquia. A Coreia não é uma monarquia. O que a Coreia tem é, sim, um histórico de culto de personalidade que eu falei, que vem de antes da Revolução e que é muito vista na família Kim. Isso é verdade. Agora, se o Brasil tivesse reeleição, por exemplo, especulando, o Lula ia ganhar todas as eleições. Isso ia fazer o Brasil virar uma monarquia. O Lula foi eleito, foi eleito de novo, elegeu a sucessora, elegeu a sucessora de novo, tava cotado pra ser a pessoa que ia ganhar, foi preso, voltou da prisão e foi eleito de novo. Então, assim, essa ideia de que alternância de poder é sinônimo de democracia é uma ideia liberal. É uma ideia de democracias burguesas. Ter alternância de poder não é sinônimo de democracia e não ter não é sinônimo de ditadura. As duas coisas não andam desse jeito. A Merkel foi chanceler por quantos anos e ninguém fala que a Alemanha é uma monarquia, gente. Isso é um tipo de ideia de democracia abstrato que não vai na raiz da questão e da palavra democracia que é o poder popular. E em questão de poder popular e de ingerência da classe trabalhadora no Estado, a Coreia dá um baile na gente. A nossa ditadura, exato, isso aqui é um argumento interessante. A nossa ditadura militar teve alternância de poder. Não de partido, mas teve várias pessoas no poder. E isso é uma coisa que os saudosistas da ditadura militar usam pra dizer que não era ditadura. Isso eu já ouvi da boca de saudosista da ditadura. Falando ah, tinha parlamento, tinha eleições, tinha alternância de poder, não foi o mesmo presidente no período todo. Por que você tá falando que é ditadura? Ser o comunista de merda. Porra, não é isso que define, né? Isso é só uma forma. Isso é só olhar pra forma e não olhar pro conteúdo. Exato. O Kim Jong-un acumula menos funções que o Biden. O Biden acumula mais funções que o Kim. Eu já ouvi, já falaram isso na minha cara da ditadura. Logo depois da pessoa falar que... Essa frase foi fantástica. Olha que frase feita que o cara deve ter tirado do melhor vídeo do Brasil Paralelo que ele assistiu. Olha que hot take e frase pronta do caralho, velho. Eu duvido muito que esse cara saiba o que é ditadura do proletariado. Eu juro por Deus que eu testemunhei isso. Qual é a definição de ditadura? Cara, essa pergunta é difícil, tá? Porque existe uma definição diferente de o que é ditadura para a democracia burguesa e o que é ditadura pra nós, nós, marxistas. Pra nós, a resposta é mais fácil. Se tem Estado, é uma ditadura. Só depende de qual classe. Então, nós vivemos em uma permanente ditadura da burguesia. Independente de ser a ditadura militar do Brasil ou a democracia liberal do Brasil, quem manda e desmanda é a burguesia. Então, nós vivemos em uma permanente ditadura da burguesia. Essa é a nossa resposta porque nós temos um viés de classe. Agora, a democracia liberal define ditadura ou democracia a partir dos seus aparatos formais. Então, por exemplo, na ditadura militar, o presidente concentrou poderes. Praticamente, o presidente concentrou judiciário, legislativo e executivo em si que tinha poder de dissolver a Câmara. Então, como isso é um aparato formal em torno dele, aí isso é diferenciado da democracia liberal pelos olhos das pessoas que defendem tal democracia liberal. Então, é uma definição um pouco mais complexa, porque complexa no sentido de ela é mais relativa. Ela é mais relativa. Para nós, nós queremos instaurar uma ditadura, só que uma ditadura do proletariado. Por quê? Porque se tem Estado, existe violência específica de classes. Existe mando e desmando de alguma classe. Então, por isso que eu estou falando que aos olhos da democracia liberal, isso é interessante. o que o Augustino falou. Não se esqueça que ditadura é o que apoia ou não o Ocidente. Então, por isso que eu estou falando que nos olhos da democracia liberal, o que é ditadura ou não é muito mais relativo. Porque automaticamente, se toma uma postura contra-hegemônica, vira ditadura aos olhos dos Estados Unidos. Você pode falar mais da Coreia? Aí eu vou recomendar de novo, caso você não tenha visto. Assista o Lucas Rubio no A Deriva. Assiste tudo. O Lucas Rubio é um dos maiores pesquisadores de Coreia Popular que a gente tem no Brasil. Ele viajou pra lá, ele fotografou tudo e ele faz um relato da viagem dele. E ele é um estudioso muito assíduo. Assiste. O cara mandou muito bem. É uma delícia ouvir ele falando. Fora que ele é uma pessoa fofa. O Lucas é fofo. E quem conhece ele sabe do que eu estou falando.